Secretaria da Saúde de São Paulo prorroga a campanha de vacinação contra o sarampo até a próxima sexta-feira. Vamos ao vivo com a repórter Sabrina Pires, que está no Instituto Pasteur, na Avenida Paulista, e tem mais informações. Boa noite, Sabrina. Quantas crianças ainda precisam ser vacinadas? Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. Ainda faltam 400 mil crianças de 1 a 6 anos de idade para que o governo de São Paulo atinja a meta de 95% de todas as crianças paulistas nessa faixa etária vacinadas. É uma vacina, a tríplice viral, que previne dessa doença altamente contagiosa, é de graça e é uma picadinha, não dói quase nada. Ao meu lado, a doutora Arlete Solera, que é diretora da Divisão de Vigilância Epidemiológica da capital. A campanha terminou na sexta-feira, doutora Arlete, prorrogada por mais uma semana. O que acontece com esses pais que não trazem as crianças aqui para tomar a vacina? É uma vacina muito importante, não? Exatamente. A vacina é a maneira mais eficaz de se proteger contra a doença. Tem algumas dificuldades, às vezes é o horário, mas os pais têm que fazer uma forcinha e trazer as crianças para se vacinar. Sarampo pode matar? Qual é o prejuízo, de repente, de ser contagiado por sarampo? As crianças que não têm proteção através da vacina, elas podem contrair a doença e ficar debilitadas e ter sequelas, como pneumonia, ter internação e levar até o óbito. É uma doença séria e grave. A tríplice viral, essa vacina, ela protege mais do que o sarampo, não? Ela protege contra o sarampo, contra a cachumba e contra a rubéola também. Além disso, a campanha, que terminou na sexta-feira passada, ela previa a vacina contra a paralisia infantil. Quem não tomou, pode tomar ainda? Isso, pode tomar. A gente já conseguiu vacinar 95% das crianças para a poliomielite, mas se alguma mãe não trouxe a criança durante a campanha, pode ainda procurar o centro de saúde, que a gente vai dar essa dose de campanha para a criança. Muito obrigada, doutora Arlete Solera, que é diretora da Divisão de Vigilância Epidemiológica da capital. Para a vacinação, basta trazer a carteirinha, a criança vai tomar a vacina em pouco tempo, em algum posto de saúde próximo de casa. Está sempre aberto das 8 da manhã às 5 da tarde, em todo o estado, e especialmente aqui na capital, de onde nós falamos, aqui no Instituto Paster, Avenida Paulista 393. A pessoa pode chegar aqui das 8 da manhã até as 8 da noite, inclusive sábados e domingos. Gabriel. Obrigado, Sabrina. Uma boa noite.